E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou conseguir matar a saudade de uma das melhores motos que eu tive na vida, isso mesmo, hoje eu vou conseguir matar a saudade de uma MT-09. Olha que belezinha que temos aqui em casa, eu peguei emprestado do nosso amigo Everson Costa, porque eu deixei minha BMW S1000 lavando, lá no lava-rápido dele, tá ligado? E ele deixou eu passar algum dia com a MT, gente, que saudade da MT-09, vou dar uma ligadinha aqui pra cês entenderem, né? Essa moto, galera, teve muita história aqui no canal, tá ligado? Causou muito, mano, causou muito, é uma moto assim que marcou, tá ligado? Vamos dar uma partidinha aqui, vamos? E aqui, olha, o ronco dela é diferente, né? Olha, que ronco belezinha, hein, mano? Que ronco top, mano? É, moleque. Vamos sair daqui pra gente matar a saudade, tá ligado? E eu preciso fazer outras coisas também. Igual eu falei pra vocês, eu levei minha BMW S1000 pra lavar, então eu botei aqui com essa moto lá pra buscar S1000. E também chegou presentinhos aqui pra mim, uma caixa misteriosa, mano, uma caixa misteriosa, se liga, rapaziada. Escada, 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 escada. Aham! Aqui, temos aqui uma caixa misteriosa, gente. Não é tão misteriosa assim, né? Porque eu já sei o que chega na minha casa, na verdade, né? Mas os presentes que estão ali dentro, eu não sei o que que é, eu vou ver isso aqui agora, tá ligado? Vamos levá-la aqui, levá-la aqui nesse cantinho pra mim ver. Ai, meu Deus, Jack, caiu! Cachorro, a caixa caiu, ainda bem que não caiu esse outro cedo, né, meu calo? Ai, que sono, gente. Ai, meu Deus, saudade da namorada, né, Jack? Tá com saudade da mulher, mas eu vou fazer ela vir aqui visitar você mais vezes, tá, cachorro? Relaxa, 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 irmãozão, relaxa. Ó, vamos abrir aqui o negócio pra vocês verem. O que que veio aqui, né, mano? Esse negócio, né? Ai, 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 hein? Vocês estão prontos pra ir ver? Que cheio, meu Deus. Saco! Ah, é claro, presente da loja Seu Pisante. Mano, olha o jeito que vem embalado os tênis, velho. Eita, aí sim, mano, ó. Uma caixinha, duas caixinhas, três caixinhas, quatro caixinhas. Acabou, tá, agora acabou, né, mano? Ah, bom. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir essas caixas aqui pra gente ver os tênis que tem aí dentro. Porque a loja Seu Pisante é a loja número um aí do mercado aí em tênis pela internet, tá ligado? Vamos ver o que tem de especial aqui desses tênis, vamos lá. Pronto, abri as quatro caixas, mano. Olha esses tênis aí. Olha a qualidade do negócio. Top, hein, mano? Ô, Jack, esse aqui é meu. Deixa o meu tênis, cachorro miso, não, chavoso. Ai, pai, para. Olha, olha, bonito, hein, mano? Ih, um Nike aqui também. Olha esse Nike. Esse Nike aqui tá a cara do conforto, hein, gente? O site deles vai estar aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Lembrando, se você for lá no site deles e usar o cupom Mike15, você vai ganhar 15% de desconto na sua compra. Mano, é muito fácil entrar no site, você entra lá, você faz um cadastro, logo em seguida você cria ali a sua compra, vai adicionando tudo a seu carrinho. E no final você coloca o cupom Mike15. Com esse cupom você vai ganhar 15% de desconto, beleza? Acessa lá, galera, porque eu recomendo o site Seu Pisante aí pra você que quer comprar seu tênis na internet. E agora, né, tem que, né, tem que acelerar aqui esse motorzão, né, mano? Porque a gente vai passar um dia com a MT09, então eu vou dar uma volta aqui por perto, né, só pra não começar a sentir o drama. Vamos só ver aqui, hein, rapaziada, ó aí. Meu Deus, e a moto dele tá top, né, mano? Tá com os slider, tá com o amortizador de direção, ó. Meu Deus, o negócio tá pancada. Dá saudade, hein, mano? Olha aí, moto curtinha, véi. DSM eu não consigo nem virar aqui, tio. Que vamos, você vai ver na acelerada, ó. Negócio, mano, é bruto. Ó. Meu Deus. Fala aí, rapaziada, você não dá saudade? Dá muita saudade, tio, dessa moto, mano. Essa moto aqui, é top, marcou a história do canal. Ó, ó. Meu Deus. Braba. Braba, MT09 eu super aprovo, tá ligado? Eu super aprovo. Mas pena que moto repetida não vale, né, mano? Quem sabe aí depois dos 10 milhões, ela não repete uma moto. Essa daqui pode ser uma das grandes. Essa moto foi uma das que eu mais gostei, tá ligado? Ó. Só na acelera, hein, tio. Anda demais. Anda demais. Pegando as moralzinhas, né? Mas eu sei que a gente vai voltar pra casa, porque... Já, já a gente tem que ir lá buscar esse mil. Mas eu vou seguir o rolê aqui também. Vou dar um rolêzinho pra cara, mano. Acelerou e empina. Ó, cês tão vendo? Ó. Cê é louco, cachoeira. O negócio puxa muito, mano. Muito torque, tá ligado? Essa moto aqui, ela corta em 227 original. Aqui eu tive, eu remapiei, ela pegou 299. E ela pegava, tipo, quase isso aí na pista também, mano. Pegava. O bagulho andava muito, velho. E eu nem mexi nada, tá ligado? Só fiz remap com o Pauline. Cê acelerou, ela vem igual um docinho, ó. Filézinho com fritas. Ela vem igual um mamão com açúcar na mão. Ó, a mina ali tá querendo chá, não peguei comigo, ó. Ó, ó. Cê é louco. Pesado, hein, tio? Pesado. Quem sabe aí, né? Olha aí. Nossa, mano, dá mó saudade, velho. Não dá muita saudade, sério. Dá muita saudade. Dá muita saudade. E macia, tá ligado? Pra andar na cidade, é uma ótima moto. Pra andar na cidade, é uma ótima moto. Que é, tipo, cês tão vendo, né? Porque tem uma buraqueira aqui. E a moto não... Não peida, não. O torque dela é absurdo. E a frente, ela dá uma chimada também. Vamos aproveitar que essa aqui tá com o motor de direção. E eu vou dar aquela apertadinha na direção, né? Pra nós sentir o peso de direção. Sente a brisa, rapaziada. Sente a brisa. Muito top, né, mano? Rapaziada aí que fala que eu não sei empinar mais. Na verdade, eu sei. Sabe que eu desacostumei com a XJ, tá ligado? Com moto maior, eu aprendi. Ó. E aqui vai em terceira também, eu acho, hein? Vamos ver se vai em terceira, gente? O quê? Em terceira. MT é zica. MT é a moda das motos. Bom, já tá acabando o nosso tempo aqui com a moto, tá ligado? Já, já, eu vou ter que devolver. Cês tão vendo aí, ó. Que já tá ficando escuro. A lua já tá aparecendo lá em cima. Olha que beleza. Ó a lua. Oh my God. E a MT-09 vai deixar a saudade, hein, mano? Matamos a saudadezinha. Agora, eu tenho que levar ela lá pro costa, tá ligado? Porque eu vou pegar minha moto de volta, que ficou lá lavando à tarde. E vamos devolver essa belezinha aqui pro dono, né, mano? Meu Deus do céu, mano. MT-09, sério. Que moto louco. Um canhão, tá ligado? Cês viram que isso se acelera, o negócio sai levantando. Você tem um controle dela muito grande. E tirando também que ela é bem confortável pra andar na cidade, né? Pra você andar na cidade, essa moto aqui é muito confortável. Ai, ai, ai. Que tristeza. Legal aquele painelzinho, né? O painelzinho dela é cheio das 9 horas. Bota aquela neutra. Já tá ficando de noitinha. Escuro, hein? Ó, ó. É louco, tio. Agora tem que tomar cuidado que tá um tâncer, né, mano? Corredorzinho. Agora é corredor, cês olham. E o MT, ó. Entra uma mão com açúcar no corredor. Entra uma uva dentro do corredor. Igual eu falei, essa moto pra cidade, ela é pica, mano. É pica. Sabe que depois, tipo, dos 200, começa a meio que balançar, tá ligado? Ó. Cês louco! Ó, ó. Chamou, vem. Chamou, lá vem. Chamou, lá vem. Pesado, hein, rapaziada. Nossa, parece que, tipo, parece que a moto é até minha, velho. Tanto controle que parece que ela dá, tá ligado? Que eu não peguei na S1000 ainda. Na S1000 parece que eu não me sinto tão seguro igual nessa moto. Parece que eu não fico tão seguro, tá ligado? Olha aí. Cê tá louco. Cê tá doido. O negócio é top, mano. É um canhão da NASA, zica. Ó. Ó. Grau. Deixa eu passar. Pesado, hein, rapaziada. Pesado, hein. Sério mesmo que dá uma maior tristeza, eu vou ver. Pesado, hein, tio. Não chega como aí. Não chega calvando, fi. Chegou a hora aqui, ó. De entregar essa belezinha, né. Passando um dia, mas tem uma saudade. Valeu, meu irmão. Beleza, velho. É a versão de Costa. Gostou da motoca, pai? Mano, mó saudade, velho. É? Mó nostalgia. Eu fiquei lembrando da minha. Parece até que a bota era minha. De tanto, tipo assim, que dá o toque. O negócio é louco. Agora eu tenho que sair com cada NASA aqui, ó. Deram um trato. Deu um trato aí no vapor, né, Costa? Pô, pô. Pô, top. Aí, ó. O negoção, ó. Rapaziada. Tá brilhando, hein. Vixe. Cozica. Zera de novo, velho. Zera na caixa. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá pra casa. Vamos terminar esse vídeo. Mano, não deu pra matar a saudade. Quem sabe, né? Não pega aqui, ó. O MT-09 de novo. Quem sabe? Nossa, tá cheirando novo. Vou ficar aqui no... No modo de zique. No modo de zique é louco. Livral, né? Bora pra casa. Aquele jeito, gente. Lembrando que quem tá chegando aí já se inscreve também no canal. Vamos deixar o like no vídeo. Comenta aí abaixo o que vocês acharam de ter passado aí o dia com o MT-09. Não é verdade? Foi top, tá ligado? Foi muito louco. Então, vale muito o like aí. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein, que é nóis. Valeu e... Boa!